Nossa, a gente vai agora para as despedidas. Gente, nossa, essa é a melhor parte da aula. Eu vou ensinar até uma gíria para vocês. Primeiro, tenha um bom dia. Esse aqui é um dos jeitos mais usados para falar tenha um bom dia. Entrou numa loja, a atendente deu o tchau para você, ela vai falar essa frase para você, você vai lembrar de mim na sua próxima viagem internacional. Você vai falar, não é que a professora Carol falou mesmo que eles iam falar isso aqui? E eu entendi. Aí você vai sair com o aquilinho da lacração. Então, have a good one. Tenha um bom dia. One. Não é one, é one. Vê a junção aqui. Have a good one. Bye, have a good one. Gente, isso é muito comum. Mas assim, muito. Então, have a good one, tenha um bom dia. Significa que eu não posso falar no lugar do one. O day. Lógico que pode. Have a good day. Tenha um bom dia. Bye, have a good day. Tenha um bom dia. Have a good day. Está vendo como good day, a gente junta tudo para falar só no som do D? Good day, good day, good day. É uma coisa só, vira uma palavra só. Pois é, por isso que você, ninguém vai falar good day. Ninguém. É good day. Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good one. Tenha um bom dia também. Né? Se eu quiser falar à noite. Então, olha o chunk. Olha o chunk se transformando, gente. Olha eu pegando o chunk e indo mudando ele, igual eu ensinei para vocês lá no começo da aula, né? Então, eu posso trocar o one por day. Eu posso trocar também por night. E falar, have a good night. Have a good night. Tenha uma boa noite. Não é night, é night. Né? O T é leve, não é ti, tá? Então, have a good night. Bye, have a good night. Tchau, tenha uma boa noite. A pessoa pode se despedir assim de você. Né? Ao invés do good, vamos pegar um vocabulário que a gente aprendeu aqui na aula neste momento. Vamos trocar o good pelo great, pelo ótimo. Então, fica have a great night. Tenha uma ótima noite. Ou eu posso trocar aqui o night e colocar o day. Have a great day. Tenha um ótimo dia. Estão percebendo? O que que importa aqui? Vamos ver se alguém entende o que eu estou falando. O que que importa aqui todos esses do tenha um bom? Deixa eu ver se alguém vai acertar isso que eu estou tentando ensinar. O que que importa nesse have a good? O que que importa, gente? Importa a estrutura. Importa o chunk. Se eu quiser falar, tenha um bom dia, noite, tarde. O que eu quiser falar, ou tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Eu vou poder usar a mesma estrutura. Né? Então, have a good one. Have a good day. Have a good night. Have a great night. Eu vou usando sempre a mesma estrutura. E aí, eu não fico catando milho para montar uma frase dessa. Eu já sei a frase. Eu aprendi uma estrutura e eu vou reproduzir essa estrutura. Então, o meu cérebro vai entendendo a estrutura e eu vou cada vez falando melhor e com uma fluência. É assim que funciona, tá? Have a nice day. Pode também. Have a nice day. É menos comum, tá? É muito mais comum com o good. Have a good one. Have a good day. Have a good night. Have a great night. E assim por diante. Tá? É muito mais comum com o good e com o great do que com o nice. Mas você vai ouvir também com o nice. Tem até uma música, não tem? Do Bom Jovem. Have a nice day. Se eu não me engano, né? Bom, e aí eu posso falar take care para se cuida. Então, estou indo embora. Eu falo para a pessoa, ó, tenha uma boa noite. Have a great night. Have a great night. Tenha uma boa noite. Aí eu falo se cuida, hein? Take care. Take care. É uma palavra só. Não é take care. Não é take care. Se você falar take care, não vão te entender. É uma palavra só. Take care. Se cuida. Bye. Take care. Take care. Um jeito simples, fácil de se despedir. Tá? Take care. Essa última aqui é uma gíria. Ela é muito usada. Aí o pessoal, ai, mas eu posso usar no trabalho. Ai, mas gente, depende muito do seu trabalho. Depende muito. Sabe quem que usa isso aqui para se despedir em todos os vídeos dele? O CEO do Instagram. O Adam. Ele usa todos os vídeos dele. Ele termina o vídeo dele com peace. que é tipo, falou, valeu. Então, ele fala ali no vídeo que é algo bem informal, né? Ele contando sobre as últimas atualizações do Instagram. Se vocês não viram ainda, vejam. É muito legal. E aí, no final, ele termina peace em todos os vídeos. É o jeito dele de dar tchau, né? Então, vocês vão ver. É uma gíria que é muito usada. É igualzinho o nosso falou. É igualzinho o nosso valeu. Valeu, pessoal. Valeu, falou. Eu também falo isso. Eu, pelo menos, né? Ou se as quentes que sou, eu falo isso aqui. Falou, valeu. Eu me despeço assim também. Então, em inglês, eu também tenho essa tendência de usar o peace. Peace. Falou. Valeu. É nóis. Né? É sério. É algo que eu uso também no dia a dia. É uma gíria. Tá? Peace. Peace. Cuidado pra você não falar pês. Se você falar pês, você falou mijo. É sério. Momento agora pra você pensar nisso que eu acabei de falar. Significa que se eu errar a pronúncia, Tietchan, vejam a importância da aula de amanhã. Eu vou falar mijo? Vai. Vai falar mijo. Sério mesmo. É brincadeira, não. É o mesmo problema de bitch e bitch. Você cai na cilada. Aula de amanhã imprescindível pra não ficar pagando esses micos no exterior, hein? Por favor, hein? Então, peace. Falou, valeu. É nóis. Tá? Uma gíriazinha pra você se despedir. Então, ó. Colocando na conversação. Se alguém fala pra mim. Bye. Have a good one. Tchau. Tenha um bom dia. Eu posso falar. Peace. Falou. Ou eu posso falar. Take care. Se cuida. Né? Bye-bye. O que você quiser falar pra se despedir. Certo? Certo?